Você sabia que os cavalos podem ser utilizados como uma forma de obter resultados terapêuticos? É o caso da ecoterapia, uma atividade dinâmica de grande intensidade usada como uma forma de tratamento para pacientes com lesões no cérebro, autismo, depressão, síndrome de Down e alguns distúrbios. O recanto da ecoterapia é o único no município de Volta Redonda que oferece esse tipo de tratamento. O Francis é fisioterapeuta e coordenador do local. Francis, conta pra gente o que é a ecoterapia, como que funciona esse tratamento. Então, a ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo com abordagem interdisciplinar. A gente precisa de três formações para poder estar realizando essa técnica. A gente precisa do fisioterapeuta, do psicólogo e do equitador. A junção dessas três áreas, dessas três formações, surgiu a ecoterapia. A gente precisa de um olhar tanto físico, do comportamento e, claro, da questão do cavalo, de toda essa abordagem e o manuseio dos cavalos. Quanto tempo dura cada sessão? Ela tem como protocolo durar 30 minutos. O tempo não diz toda a sua dimensão, porque 30 minutos é toda intensa. O cavalo fica em movimento o tempo todo. Isso gera uma carga de estimulação de mais de 2 mil estímulos. Isso chega a ser um estímulo por cada passo do cavalo. É uma quantia que tem. E isso faz com que ela seja intensa. Com essa intensidade, chega-se até cansativo, até limitador. A gente tem, às vezes, em alguns casos, a gente tem que começar até com menos tempo, até chegar o tempo ideal ou não, o dos 30 minutos. Existe alguma contraindicação? Ah, sim. Isso existe. Existem contraindicações de estruturas ortopédicas. Você tem que observar a questão de quadril. Você pode ter, em algumas patologias, como se der uma frustidão ligamentar, principalmente a atleta axial, que são as vértebras que estabilizam, que ligam o crânio. Então, essas articulações são muito sensíveis. E o movimento do cavalo, dependendo da velocidade que você usa, gera um movimento de chicote, que é contraindicado. Então, assim, você tem que fazer uma avaliação de imediato, após essa avaliação, com o fisioterapeuta. E se o fisioterapeuta tiver necessidade de pedir uma indicação médica ou uma avaliação médica, seja ortopédica, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que fazer todo esse procedimento para depois realizar o trabalho. Atualmente, o Centro de Ecoterapia abriga nove cavalos e uma equipe de profissionais entre fisioterapeutas e psicólogos. Além dos atendimentos particulares, as vagas são destinadas aos assistidos, encaminhados através de um convênio com a Prefeitura. Esse convênio vem atender essas crianças na ecoterapia, buscando um atendimento mais clínico, uma complementação do trabalho que é feito dentro das escolas, nas salas de recursos. E esse trabalho, a gente tem visto depoimentos de pais que apostam e acreditam no desenvolvimento das crianças e que estão dando esse retorno. As crianças estão dando esse retorno. E a gente está buscando cada vez mais incentivar para que os nossos alunos participem, porque já está comprovado, através desse trabalho, que é bom para o aluno. Durante as sessões, são estimuladas a parte cognitiva e comportamental do paciente, que também desenvolve o trabalho de coordenação motora através do equilíbrio. O ideal para começar o tratamento é a partir dos dois anos de idade. O ideal para começar o tratamento é a partir do equilíbrio. O ideal para começar o tratamento é o seu alunos participantes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.